A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR Campus de Francisco Beltrão, é uma das poucas instituições de ensino superior do Estado que neste ano participará do Projeto Rondon, uma ação do Ministério da Defesa que estimula a integração social com a participação de estudantes e professores de forma voluntária. O objetivo é levar o conhecimento para as comunidades e apresentar soluções para problemas do dia a dia, proporcionar o crescimento com experiências criativas e com isso melhorar o bem-estar dos moradores. De 17 de julho a 2 de agosto, um grupo com oito estudantes compostos pelas surmas de tecnologia em alimentos, engenharia ambiental e licenciatura em informática irão viajar com destino ao município de Araguatins, no estado de Tocantins. Nós estaremos trabalhando com a comunidade as questões socioeconômicas a partir do treinamento dessas pessoas em relação às questões básicas na área de alimentos, treinamento com merendeiras, aproveitamento de produtos, questões ambientais como aproveitamento de resíduos, compostagem, clorador e filtro de água e também algumas atividades na área de informática, como informática básica, programação básica. E essas atividades vão ser desenvolvidas pelos alunos aqui da UTF-PR, que foram selecionados para essa viagem. E então nós vamos trabalhar com essa comunidade com o objetivo de aplicar os conhecimentos que nossos alunos tiveram aqui na universidade e que as pessoas lá possam reproduzir depois de que nós voltarmos de lá. Então, quando nós voltarmos, eles possam reproduzir essas atividades para que mude a rotina, para que mude a vida da comunidade onde nós estivemos. Diane é uma das acadêmicas selecionadas para participar dessa experiência. Dos 28 estudantes inscritos, apenas 8 foram selecionados para participar do projeto Rondon. A expectativa é grande de a gente estar indo para lá, que a gente possa estar passando para essas comunidades ou os líderes, que, de uma forma educativa, essas oficinas, que eles possam, de uma forma, com amor e carinho, passar para o restante do grupo. Então, foi um sonho praticamente realizado de eu estar entre os oito aprovados e estar indo para lá. E não só como ir, de alguma forma, lá ensinar eles, mas também trazer uma experiência muito grande como pessoa, assim, porque como é uma comunidade carente, a gente sabe que eles faltam, muitas vezes, amor, carinho, atenção. Então, é um enriquecimento pessoal, como também profissional. A gente esteve estudando, nas reuniões semanais que a gente tem, quantos mil habitantes tem, qual é as comidas típicas, cultura, esporte, lazer. E, assim, a gente pode estar montando as oficinas para eles, aproveitamento, como dito anteriormente, aproveitamento dessas frutas, sementes que são plantadas lá.